Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Garrafinha de água aí do lado, para ficar bem hidratado, vamos para a nossa aula de número 93, dia 17 de junho, na quinta-feira. A área de hoje, matemática simples da natureza e o tema, o sol e os seres vivos. Como vocês já sabem, o calendário faz parte do nosso dia a dia, e nós rejeitamos o tempo com as datas, os dias da semana, os meses e os anos. Nós estamos no ano de 2021, o mês é junho, o sexto mês do ano. Dia da semana, qual é o dia da semana? O dia da semana é uma quinta, e a data está registrada com o número 17. Nas últimas aulas, nós temos estudado sobre o sol, o sol e as cores, que algumas cores, como as cores claras, refletem e devolvem a luz ao ambiente, enquanto que as outras cores absorvem a luz e transformam em calor. Na última aula, nós vimos sobre a reflexão, quando a superfície clara recebe a luz do sol e devolve para o ambiente. E a absorção, nas cores, nas superfícies escuras, o raio do sol vem e ela armazena e produz calor. Você já sabe que pode sentir a diferença da absorção de calor em objetos de cores claras e de cores. Na última aula, a gente viu o time, os times de futebol, uns com as famílias pretas, outros com as famílias brancas, e que os que estavam de famílias pretas sentiram muito mais calor do que os outros, e tiveram que trocaram o uniforme que estavam vestidos por uma cor clara. Desses dois bonés, nós temos um boné preto e temos um boné amarelo. Qual dos dois bonés armazena mais calor? Qual deles? E nisso, o boné preto. Aí, agora, a gente já sabe. Quando a gente for sair e que precisa tomar sol, for sair e que o sol estiver quente, a gente dá preferência às roupas claras. Quanto mais escura a sua roupa, mais calor aquela cor vai absorver, vai guardar e vai aquecer aquele tecido, ou plástico, ou borracha, que o ambiente vai ficar quente. Ou nós, vestidos com a roupa, com a cor escura, vamos sentir muito mais calor. Esse conúmero também pode ser visto em objetos feitos de materiais diferentes. As sandálias de borracha, o tecido, o metal e a madura. Cada objeto desse é feito de um material e cada um deles reage de uma forma ao calor. A borracha, o tecido, o metal e a madeira, eles vão ou absorver ou repetir essa luz. Você sabe por qual motivo as sandálias e o esforado e os sapatos estão emberrachados? Pensa aí. Você coloca uma panela num lugar onde coloca sol, está batendo sol. A panela de alumínio lá da cozinha. Se ficar um tempo no sol, essa panela vai esquentar ou vai esfriar? Vai estar muito quente ou pouco quente? Pois é. A borracha impede que o calor da superfície, da aquecida, passem para os seus pés. A sandália é composta de um material chamado isolante. A sandália que nós utilizamos em casa, os solados dos sapatos, dos pênis, de algumas botas, elas estão emborrachadas porque a borracha é isolante. Se o chão está quente, ela não vai permitir que o seu pé receba aquele calor. A borracha vai isolar o calor do chão do seu corpo. Vamos fazer um teste com esses materiais? Olha só. Os materiais que você vai precisar. Uma sandália de borracha, um objeto de tecido, uma panela de metal, um objeto de madeira e quatro cubos de rio. E são quatro objetos de materiais diferentes e quatro cubinhos de rio. O que você vai fazer com isso? Você vai colocar todos os objetos em um lugar que bata bastante sol, bem em sua hora. E vai colocar um cubinho de gelo em cada um dos ítons. Você vai colocar um cubinho de gelo em cima de uma sandália, em cima do objeto de tecido, o outro na panela e o outro na madeira. E de cinco em cinco minutos, você vai olhar e você vai anotar o que você observou e vai compartilhar aqui no bate-papo com a gente. Mas agora sim. Dá um chute aí, patroelida. Você acha que o gelo vai derreter mais rápido em qual jeito? Pensa aí. E depois que você fizer a experiência, volta aqui e coloca um bate-papo. A resposta que você encontrou fazendo o teste em casa, tá bom? O sol, a gente já viu que ele é importante para tudo. E os banhos de sol são muito importantes para o nosso corpo. Porque o sol estimula a produção de um hormônio chamado vitamina D. Que é essencial para fortalecer os nossos ossos e os nossos músculos. E nós temos ouvido falar muito sobre vitamina D nesse período de pandemia do coronavírus. Porque nós necessitamos tomar um banho de sol para ficar com o corpo mais forte. Nós temos ouvido bastante falar sobre ela. E olha só. A superfície do nosso corpo não é diferente das superfícies que nós estudamos antes, não. Então, assim como a madeira, o papel, o tecido, a borracha, o nosso corpo também recebe essa luz que vem do sol, não é verdade? Mas apesar de todos os benefícios que o sol nos oferece, a nossa pele absorve a radiação. E não reflete, vai ficar lá dentro. E isso pode causar queimaduras e até lesões. Tanto na pele, olha, quanto no couro cabeludo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, principalmente com os horários de estar exposto ao sol. A melanina é uma proteína que além de proteger a nossa pele na radiação solar, é responsável pela pigmentação da nossa pele. Quanto mais escura for a pele, mais melanina o seu corpo tem. Aí olha só. Imagina a quantidade de melanina que o nosso amigo Lace tem. Então, ele precisa se proteger. Todos nós precisamos de proteção contra a radiação solar. As pessoas com a pele mais escura, elas têm mais proteína. Não significa dizer que elas estão protegidas. Mas as pessoas com a pele bem claras e asabinas precisam redobrar esse cuidado com a sua pele por ter pouca melanina para proteger seu corpo. Uma curiosidade que a proposta. Nós temos aulas de linguagem e de espírito humano. Nós estudamos dois povos. O povo africano. E estamos estudando os povos indígenas. E eles, mesmo distantes, morando em lugares isolados, eles cuidam da proteção da sua pele. Sabe como? Eles fazem da natureza produtos que impedem deles terem a pele queimada e mesionada por causa dos raios solares, da radiação solar. Eles utilizam o urupum, o genitato, o ole de pequi e os africanos utilizam a argila branca. Essas pinturas que eles fazem, as pinturas tribais e os grafismos indígenas, além de terem a identidade da sua nação e do seu povo, ainda agem como protetor solar, protegendo a pele da radiação, que faz mal para a gente. Não é interessante um negócio desse? Eu quero que você preste atenção nesse videozinho. Vamos assistir esse desenho. Dia de praia é com filtro solar. Ah, nada como um dia na praia para bronzear as penas e a crista. Ah, e nada como um bronzeado na peruca também. Carambolas! O frango de dentadura e a franca de peruca esqueceram o filtro solar em casa. E aí, gostaram desse desenho? Eu quero que você me diga qual é a mensagem que esse desenho passa pra mim e pra você. E aí, o que foi que aconteceu? Os frangos no final do desenho estavam da mesma forma como eles chegaram à praia? E aí, por que foi que eles ficaram daquele jeito? Vamos ver? Quando for pegar sol, não esquecer esses itens. Chapéu, óculos escuros, garrafinha de água, protetor solar, boné e se você tiver aquele sombreiro enorme. Os frangos iam à praia, sabem que o sol é bom, é benéfico pra nossa saúde. Também sabem que se a gente se expor, a gente pode criar penas e vidas grandes. Além da melanina, como o Rafael já explicou lá ainda agora, proteger a nossa pele naturalmente, por causa da radiação solar, que hoje é muito mais forte, porque a poluição, se sentir a somada de ozônio, não filtra-se melhor os raios solares, hoje nós estamos muito mais expostos nessa radiação do que há 50 anos atrás. Então, hoje, nós realmente precisamos utilizar, mesmo que nós não estejamos na praia, nem na piscina, nem no rio, as proteções artificiais. E os protetores solares, ele tem somente para o rosto, para o corpo e para os lábios. Cada pessoa, pelo tom de pele, ele tem um fator de filtro solar específico. As pessoas de pele bem clara, bem branca, e as pessoas albinas, eles têm que usar um fator de filtro solar muito grande, de 50, 100, 70, às vezes até o fator de 100, para poder proteger o seu corpo da radiação. E as pessoas que vão ficando com o tom da pele mais escurecido, elas podem utilizar um fator de 40, 30, 15. Quanto mais morena a pele, porque tem a proteção natural, ela pode diminuir o fator do filtro solar. É uma numeração, como você está vendo ali da gente. Então, agora você já sabe. Nós temos uma proteção contra a radiação natural, a melanina, que é a proteína que dá o tom da nossa pele. Mas que nós precisamos utilizar chapéu, óculos, boné, e que precisamos comprar um protetor solar adequado para o tom da nossa pele. Observem as cenas dessas crianças na praia e nós vamos destacar qual é a cena em que tem proteção contra a radiação solar. Na primeira imagem, as crianças estão na praia brincando. E na segunda, a menininha, por exemplo, sozinha. Eu quero que vocês identifiquem em qual tem proteção contra a radiação solar e em qual não tem. Isso, muito bem, vamos ver? Olha só, porque a menininha está sozinha. Vamos identificar onde está a proteção solar? Ela está de lento, protegendo o couro cabeludo, usou o protetor solar e está usando sandália. Ela está protegendo os pés, isolando o calor da areia. Ela está protegendo a cabeça e ela está protegendo toda a sua pele. Entendeu como é importante? O sol é uma fonte renovável de energia limpa. Ou seja, ela não solou o ambiente. Gente, fonte renovável é aquela que está sempre nova. Então, o sol está novo todos os dias. E todos os dias, essa energia é produzida sem poluir, sem sojar, sem causar danos ao meio ambiente. A energia solar já é utilizada em muitos lugares, como as indústrias, os condomínios presidenciais, tanto na área urbana, quanto na área rural, em fazendas, substituindo o uso dessa energia elétrica convencional. Essa que está iluminando a gente aqui agora. Para isso acontecer, precisamos de quatro componentes. Os painéis solares, que recebem a energia do sol e transformam em eletricidade. Os controladores de energia, que evitam sobrecargas e descargas desses aparelhos. Os inversores, eles vão transformar a energia naquela que a gente pode utilizar nos elétrons domésticos, em que você vê em fogões, geladeiras, lavadoras, 110 e 120. Esse inversor vai transformar a energia nessas duas correntes que nós podemos utilizar na nossa casa. E também de bateria. Elas vão armazenar energia para utilizar quando não houver sol, ou à noite, ou em períodos de grande chuva, onde nós temos pouca radioação solar visível para a gente. De esse jeito, o painel, que se chama fotovoltático, ele vai receber a luz do sol. Vai transformar em calor, vai ser levado para o controlador de energia, que depois vai ser levado para as baterias, depois para o inversor, e aí alimentar a nossa casa com a energia solar. Olha só, tem vantagens também, muito boas, muito boas, as vantagens de ter energia solar. Ela é renovável, ou seja, ela não acaba, está sempre nova. Não precisa de adaptação. Você não vai precisar transformar o sol em nada para poder utilizar a energia do sol. Como nas hidrelétricas, que as usinas hidrelétricas, que fornecem essa energia para a gente, precisa construir aquela barragem enorme, represar o rio, alagar aquela área. Olha só, não precisa de nada disso. Ela é grata, o sol nasce para todo mundo e nasce todos os dias. Não precisa de grandes áreas. A desnotada é que o custo é alto, ela é um pouco salgadinha no bolso. Não acumula por longos períodos e para fabricar essas placas, precisa extrair muito minério. Sabe, João? Do solo. O material que é utilizado para a fabricação dessas placas, ele é retirado pelo extrativismo mineral. É retirado do solo, levado para as mineradoras e de lá eles são processados. E limpos que são levados para a indústria, onde serão triturados, moídos, até conseguir chegar numa consistência e que dê para montar aqueles painéis. Gente, o sol é tudo de bom. Ele fornece luz, calor, energia, a marcação do tempo e saúde. Mas precisamos ficar atentos aos horários de exposição do sol e nos proteger do jeito que a gente puder. A proa, eu não tenho chapéu, usa boné. A proa, eu não tenho boné, eu tenho lenço, uso lenço. Eu tenho sombrinha, usa sombrinha. A gente precisa se proteger do jeito certo, mas dentro daquilo que a gente tem a nossa casa. No passado, bem distante, as pessoas usavam o sol e a vinteira para marcar o tempo. Muita coisa mudou de lá para cá. E depois da emissão do relógio do sol, chegamos aos modelos de ponteiro, que são os analógicos, e os mais recentes ainda. Chegamos aos relógios sem ponteiro, que são os relógios digitais. Que você vê na tela do computador, na tela do celular, no micro-ondas, nos relógios de pulso e de casa, nos letreiros luminosos de ônibus, de termômetros nos centros das ruas. Então, os termômetros, os ponteiros, os relógios de ponteiro são os analógicos. Eles marcam de pedacinho em pedacinho. E os digitais, não. Eles mostram os números para a gente. Esse é um relógio analógico. Ele é dividido em horas, minutos, e esse ponteirinho vermelho são os segundos. Eles vão marcando, passo a passo. Enquanto vai passando o tempo, ele vai marcando. Eu gosto muito desse tipo de relógio, porque mostra que o tempo está passando devagar. E esse é um modelo digital. Ele só faz mostrar a hora para a gente. Mostra a hora certinha. Mas a gente não percebe que o tempo está passando pelo ponteiro. Você que fez a experiência da última aula, o relógio do sol, percebeu que é o sol que faz o tempo passar, movimentando a sombra do ponteiro. Eu prefiro o relógio do ponteiro por causa disso. E essas medidas registradas no relógio, chamadas de medidas de tempo, a gente chama de hora e de minuto. A hora e o minuto são as unidades de medida de tempo marcadas pelo relógio. E nós escrevemos assim, hora e abreviamos com o H minúsculo. Escrevemos minuto, mas abreviamos min, me e me de navio. A abreviação desses nomes tem que ser em letra minúscula, tá bom? O dia se divide em 24 partes iguais e cada parte corresponde a uma hora. Ah, Proélida, mas o relógio só vai até o número 12. Pois é, para completar o dia tem que dar duas voltas no relógio. Quando um ponteiro, durante o dia, está em cima do 12, o ponteiro grande e o pequeno, é meio-dia. A noite, quando o ponteiro pequeno e o grande estão em cima do 12, é meia-noite. Quando é no período da madrugada até o final, até o meio-dia, nós temos um horário diferente. Nós falamos dele de forma diferente. Da meia-noite, depois de meia-noite vem uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, três horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, onze horas, doze horas. Aí, os dois ponteiros vão estar em cima do meio-dia. Depois desse período, aí a gente vai falar, treze horas, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete horas, dezoito horas, dezenove, vinte horas, vinte e uma horas, vinte e duas horas, vinte e três horas. E quando os ponteiros se juntam novamente em cima do doze, que é vinte e quatro horas que tem um dia, acabou aquele dia e aí começa um novo dia. Uma hora tem setenta segundos. Então, aquele ponteiro maior tem que dar a volta no relógio todo para poder marcar uma hora. Então, aqui, o ponteiro pequeno é o da volta e o grande é dois minutos. Nesse relógio de ponteiros, está marcando dez horas e dez minutos. Olha como a Pró escreveu com a agregação, dez, H minúsculo, dez, mi. E, desse jeito que a Pró escreveu, significa dez horas e dez minutos. Por quê? Porque o ponteiro pequeno está em cima do dez e o ponteiro grande está em cima do dois. E, se você contar os tracinhos que tem entre o doze e o número dois, vão ter dez tracinhos. Cada tracinho desse significa um minuto. No relógio digital, o número da esquerda indica as horas e o da direita indica os minutos. Nele, está indicando que são dez horas e dez minutos. E o jeito de abreviar a hora de escrever é igual a uma. Dez, H minúsculo, dez, mi. Os dois relógios marcam a mesma hora de maneira diferente. Você vê diferente, mas ele se registraram o mesmo tempo. Olha só. Aqui, o ponteiro pequeno e o grande estão em cima do doze. Pode ser meio-dia ou pode ser meia-noite. Vai depender do período do dia em que nós estamos. Se nós estivermos pela manhã, durante o dia, vai ser meio-dia. E, se for à noite, será meia-noite. Doze horas ou, da forma abreviada, doze com H minúsculo. No relógio digital, ele vai ficar marcado assim. O valor do ponteiro pequeno, doze, vai estar do lado esquerdo do relógio digital. O do ponteiro grande vai estar no doze. Só que ali, ó, é onde vai começar uma nova hora. Chegou ali, vai começar a contar do zero. Então, é meio-dia em ponto, os zeros do lado direito. Então, o relógio de ponteiro e o relógio digital tem lugar certo que marca a hora e tem lugar certo que marca o minúsculo. No relógio do ponteiro, é o ponteiro pequeno que marca a hora. No relógio digital, é o número do lado esquerdo. Tá bom? Agora, olha só, a hora aqui embaixo. O ponteiro azul que marca os minutos, ele já deu trinta andadadinhas, trinta passinhos até chegar ali, quer ver? Se você contar do doze até o número um, vai ter cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vem de novo. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinto. Seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Agora, a prova já está no número cinco ali, ó. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vamos chegar no número seis. Sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte. Quando chega o ponteiro grande no seio, se passou meia hora. No relógio de cima, tinha doze horas. Agora, já são doze horas e trinta minutos. E é registrado dessa forma. Quando o ponteiro grande anda do doze até o seis, ele registrou os minutos que saíram do zero até chegar no trinta. Esse trinta é a nossa meia hora. Lembra do horário a ver quem estuda de manhã? Tem que estar na escola às sete e meia da manhã. Sete e meia são sete e trinta. Vamos dar uma história para ver se a gente consegue entender melhor sobre o negócio. Carlinhos e negócio com a família para passear no feriado na praia. Saíram às cinco horas e trinta minutos. E chegaram na praia às seis e quarenta. Os relógios que marcam as horas do texto. Vamos destacar a hora que Carlinhos levou a sua família para a praia. E um outro relógio, a hora em que ele chegava. Então, vamos marcar dois relógios. O relógio que marca a hora de saída. Cinco horas e trinta minutos. E o outro relógio, seis horas e quarenta minutos. Vamos ver? Isso. No relógio digital, nós escrevemos eles assim. Mas se fosse para você escrever com a sua letra, você escreveria. Cinco, H minúsculo, trinta, min, min, de minutos. A mesma coisa seria ter, você ver, seis horas e quarenta minutos. Dessa forma, a gente só pode utilizar na hora de preencher a atividade dentro de um relógio digital. Cercule apenas os relógios digitais que marcam o horário de maior risco à saúde em relação à exposição do sol. Lembra dos períodos que a gente não pode tomar sol muito forte, para a gente se proteger melhor? É isso aí. Dez horas da manhã tem perigo de a gente tomar sol? Dez horas da manhã, o sol está ficando frio ou está esquentando cada meio dia? Muito bem. Então, esse período que é mais quente é o que a gente não pode se expor ao sol sem proteção. Então, quais são os relógios que estão marcando esse horário? Dez horas e dezesseis horas. Nós não podemos se expor ao sol entre as dez e as dezesseis e se não tiver jeito e precisar se for, nós precisamos estar bem protegidos. Precisamos passar o protetor solar a cada duas horas, principalmente quando a gente está em um lugar que tem água. As crianças foram com a família para a praia. Então, na água, o protetor solar, ele sobe por causa do sal da água, do cloro na piscina e vai sair da nossa pele por quatro, duas horas que a gente passou. Então, a cada duas horas a gente tem que estar lá, passando o protetor solar. Vamos ajudar as crianças a lembrar o horário correio. Chegaram na praia, passou o protetor solar sete horas. Qual é o próximo horário que eles vão ter que passar o protetor solar? Lembra aí? Vamos? São sete. Vamos pular de duas horas, de dois em dois. Sete. Oito. Qual o horário? Nove horas. Muito bem. E se eles tivessem passado o protetor às dez? Que horas eles teriam que passar o protetor? Dez. Onze. Doze. Muito bem. E se eles tivessem passado o protetor às treze horas, que é uma das tardes? Que horas eles têm que renovar o protetor solar? Treze. Quatorze. E a cada duas horas a gente precisa retornar e renovar o protetor solar. O dia foi muito agradável para essa família. Passar um feriado na praia, olha só. Carlinhos e a sua família aproveitaram bem o feriado e só voltaram para casa às dezessete horas e quarenta minutos. A prova colocou esse feriado e nós vamos usar o cológio abaixo para descobrir quantas horas eles ficaram na praia. O horário que eles chegaram na praia. O horário que eles chegaram foi seis e quarenta. E nós vamos preencher de hora em hora. Como é que vai preencher de hora em hora? Nós vamos aumentar uma hora. Os minutos serão os mesmos. Então, sete e quarenta, oito e quarenta, nove e quarenta, dez e quarenta, onze e quarenta, doze e quarenta, treze e quarenta, quatorze e quarenta, quinze e quarenta, dezesseis e quarenta, dezessete horas e quarenta minutos. Quantas horas eles curtiram a praia? Deixa eu ver aqui. O primeiro reloginho a gente não conta. Ele foi o horário que a Pró colocou ali para você ter de referência. Eu quero saber quantas horas eles ficaram na praia. Conta aí até chegar em dezessete e quarenta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze horas ou abreviado onze com o H minúsculo. Bom, o tempo passou, a aula acabou. Até a próxima aula. E aí Obrigado.